Olá pessoal, vem fazer um tour no meu jardim na frente da minha casa. Algumas plantas populares fácil de você encontrar. Aqui eu tenho a torenha e o caladium que resolveu acordar. E se você observar, tem várias 11 horas plantadas junto com o caladium. Aqui é a empates, que é uma planta que sente muito o sol, como o sol está muito quente aqui. Dá para perceber que ela está um pouco desmaiada, ela é sensível. Aqui eu tenho os cóleos, não tenho várias variedades, mas pretendo conseguir. Tenho o boldinho, a folhinha pequena, muito linda. Aqui é outra variedade de cóleos, que apresenta essa linda folhagem. Esse outro com uma folha amarela com vinho, é muito linda. Imagine quando essa planta estiver maior aqui nesse canteiro. Vai tomar de conta de tudo. E aqui também tem as vinca, porque todo brasileiro cultiva vinca na sua casa. Tem a dracena, tem uma suculenta ali do lado. E aqui é às 11 horas, que também é uma suculenta. Olha como está meu canteiro de 11 horas. Estou precisando replantar esse canteiro. Inclusive, vou fazer isso com vocês hoje, aqui nesse vídeo. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber a notificação quando tiver vídeo novo no canal. Olha essa 11 horas, toda arrepiadinha. Ela é muito linda. Tinha muita atenção aqui no meu jardim. Olha esse canteiro de 11 horas de longe. Está precisando de uma reforma. E eu já comecei a fazer o replante dela. E essa 11 horas que é simples, mas que eu sou encantada com ela. Aqui é as vinca. Eu não plantei essas vinca. Elas nasceram aqui. Eu tinha uma coleção de vinca e achei que caiu semente. Aqui é a batata ornamental. Ela está assim, meio amarela, porque está pegando muito sol. Mas tem também a da tonalidade verde. Então, o neon, que ela é muito linda, está subindo para o canteiro de 11 horas. E aqui também é a batata ornamental. Mas como ela está recebendo a sombra da tombeja, ela já está bem arrocheada. Não está aquele rosto assim, meio pálido. Está bonita. E aqui é o canteiro, meu povo, de 11 horas que eu comecei já a replantar. Está muito lindo. Gostei desse formato de canteiro que o meu pai fez. Ele cavou uma vale e colocou os tijolos. E colocou o substrato dentro. Aí eu já plantei. Já começou a desenvolver. Esse canteiro, quando estiver todo com flores, vai ficar muito lindo. Aqui tem dois canteiros. Eu plantei a gigante pink e a gigante rosa bebê. E no outro canteiro, que dá para perceber uma pontinha, eu plantei algumas flores amarelas com pink também. Muito linda esse canteiro. Está desenvolvendo muito bem. Aqui o outro que eu estava falando no começo. As flores dele vão ser amarelas e pink. Aqui, meu povo, é o novo canteiro que eu estou fazendo. Eu gostei tanto do formato daquele que o pai fez, que pedi para ele fazer outro. Eu estou utilizando caroço de açaí, folha decomposta aqui nesse substrato, esterco de galinha. E já separei alguns ramos de 11 horas, galhos de 11 horas, para fazer a muda. Olha a cor dessa 11 horas. É um laranjado bem clarinho. Acho ela muito linda. E ela desenvolve muito pouco. Ela não cresce muito, igual as outras. Então, eu vou replantar ela aqui. Essa outra é quase um salmãozinho bem delicado. Bem delicado mesmo, bem clarinho. Não é aquele bem forte. Como elas são difíceis de desenvolver, não cresce muito. Aí eu separei elas para plantar nesse canteiro. Olha como está essa muda. E aqui tem um outro canteiro também que eu vou plantar. Um rosa bebê, bem clarinho. É diferente daquela primeira que eu mostrei. E essa cor aqui amarela, que eu também acho bonita. Quem cheguei aqui em casa, achei ela bonita. Vendi muito dela e vou replantar nesse canteiro. Com o tempo, eu volto para mostrar a vocês o desenvolvimento dessas plantas. Eu gosto de cortar os galhos deste tamanho. Pode até ser menor. Eu prefiro menor. Tiro todas essas botãozinhas que estão para abrir as flores. Deixo só o galho no ponto de fazer as mudas. Vou começar a plantar aqui para vocês verem como vai ficar linda esse canteiro. A 11 hora, ela é uma suculenta muito fácil de enraizar. Não tem dificuldade nenhuma. É só você fazer um berçário e colocar essa 11 hora. Eu poderia até mesmo deixar ela aqui em cima e ela enraizar naturalmente, sem precisar eu fazer o berçário. Mas eu prefiro fazer o berçário. Depois eu volto cortando esses botões. Porque senão eles vão sugar a energia da planta que é para enraizar e nascer folhas novas. Vai ficar lindo esse canteiro. E ficou assim, meu povo, os canteiros de 11 horas. Parece que não vai desenvolver, mas vocês vão ver como vai ficar bonito. Espero que você possa curtir, compartilhar e inscrever nesse canal. Beijo, meu povo. Que Deus nos abençoe.